Qual é a tua opinião aí sobre o pérsono, se ele ajuda nas reabilitações, como é que é? Quando é que você pede ajuda para esses profissionais, hein, Galeno? Bom, eu sempre pensei de uma forma isso, André. Sempre não, sempre não. De um bom tempo para cá. Mas evoluiu. Sim, de um bom tempo para cá. Porque no nosso meio, a fisioterapia era fraca dentro da nossa universidade. Não havia fisioterapia. Então, a gente tinha dificuldade de ter pessoas com formação. Mas a própria URGS começou com o curso de fisioterapia e outras faculdades e excelentes fisioterapeutas começaram a se formar nesse período. Com a minha entrada agora na direção médica do Grêmio, que eu também tenho tido essa experiência de ver o fisioterapeuta lá tratando do atleta, e eles, de certa forma, fazem uma coisa que eu pensava há muito tempo, que eu fazia, mas sem ter o nome da coisa, tem a transição. O que quer dizer? Existe ali a lesão, o médico faz o diagnóstico, o fisioterapeuta reabilita e, a partir de um determinado momento, ele faz a transição para o preparador físico ou para o educador físico, no caso, de não ser atleta. Então, eu acho que essa transição é fundamental. Por quê? Porque o fisioterapeuta faz a parte dele. Mas ele tem a limitação depois da reabilitação. E o preparador físico, o professor de educação física, o personal, ele vai dar o segmento. Mas, para isso, tem que ter diálogo. Exato. E ele estuda isso e pega isso dali para diante. Então, eu acho que essa ambientação é muito boa. A gente tem isso muito tranquilo. Enfim, passar no médico, vai para o físico. A partir de certa etapa, o educador físico leva adiante o personal. E aí E aí E aí